Essa música vai especialmente ao meu padrinho Joaquim Silva Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Me entreguei, me di corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos do mesmo copo Comemos do mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz famosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu autor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Eu fui o sorriso Eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Ao menos um pouquinho Do seu amor 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 Do seu amor